Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Aprendendo e Ensinando. Para quem não me conhece, meu nome é Josiara Santos e a aula de hoje está, sim, imperdível. Eu vou ensinar um lindo trevo roxo em EVA e está belíssimo! Se você quer aprender, vem para a nossa aula. Para essa aula, eu estou com o extensio 575, que faz essa folhagem e faz o trevo roxo também, tá bom, pessoal? Hoje eu vou ensinar o trevo roxo, mas na próxima aula eu ensino a outra folhagem. Olha que lindo! Para essa florzinha aqui, eu utilizei o extensio 582, porque como eu fiz o tamanho pequeno, eu achei que a florzinha do molde estava um pouco maior e aí eu utilizei esse molde aqui, que é o outro trevo. E vamos aprender a fazer uma misturinha, tá bom? Gente, aqui é bem fácil. Eu toquei com a tinta no azul turquesa, magenta, vinho e preto. E vamos fazer essa tonalidade aí. Eu vou misturar todos esses tons, tá? Sempre vai ser mais o magenta, tá bom, pessoal? Magenta e o vinho. E aqui eu vou misturando muito bem, ó. E aí você vai vendo a tonalidade. Não tem quantidade de tinta certa não, tá, gente? Você vai misturando e vai vendo a necessidade de colocar um pouco mais. Entendeu? Aqui eu vi a necessidade de colocar um pouco mais do magenta e estou colocando. Se você ver que precisa um pouco mais do... É sempre mais o magenta e o vinho, tá? Ó, vou misturando muito bem. Vou pegar um pouco agora do vinho, ó. E vou misturando. E aqui, pessoal, eu vou chegando no tom que eu quero. Que é um roxo, meio puxado também por violeta, tá bom? Eu misturo muito bem essa tinta, tá? Mas sempre vai ser mais o magenta e o vinho. Agora vamos colocar nesse vidrinho aqui, tá bom? Então, vem aqui, ó. Vou derramar aqui no vidrinho. Pessoal, eu tô aqui com dois tons. E a diferença aqui, ó, do segundo tom, é que eu peguei uma gotinha do magenta e uma gotinha do vinho. E coloquei dentro, tá? Do vidrinho. Ficou assim. Essas duas tonalidades. Você pode pintar com um ou com outro. Vai ficar lindo o seu trevo. Porque ele puxa pra vários tons. EVL, eu tô usando o formilhão branco. E tô usando o lilás de 1,5. Pincéis, tô usando pincéis da linha de pincéis da Cássia Pincéis, tá, pessoal? Aqui é muito fácil, pessoal. Vou pegar um pouquinho da tinta na misturinha. Posicionei o molde e venho pintando, fazendo movimentos circulares, tá vendo? Movimentos em círculos. Pra fazer um trevo, você vai pintar três vezes. E aí, você vai pintar a quantidade pra montar o marranjo, tá bom? Feito isso, fica assim, ó. Eu vou pintar de 3 e 3 pra essa tinta não secar rápido. Porque eu vou tirar aqui o excesso da tinta aqui, ó. Se você tiver dificuldade de tirar essa tinta do meio, Você pode molhar um pouquinho o paninho e tirar, tá bom? Porque vamos jogar a tonalidade no magenta. Então, posicionei de novo o molde, ó. E venho com a tinta no magenta. E venho fazendo movimentos vai e vem, ó. Bem fácil mesmo e fica muito bonito, pessoal. Ó, olha que lindo que fica essa pintura. Agora, eu vou pegar o extenso 582. Peguei a tinta no roxo, na acrílica fosca. E venho fazendo um movimento suave. Pode ser o lilás também, tá? Pessoal, a tinta no lilás. E aqui no meio, passei o verde maçã. Dei umas puxadinhas, ó. E pronto. Agora, vamos fazer o recorte, ó. Só seguir o contorno do molde. E aqui, ó, vou marcar o meio. Vou dar uma entradinha. Saio um pouquinho. E finalizo aqui o recorte, tá bom? Aqui, pessoal, você vai cortar a sua florzinha, tá bom? Já faz uma boa quantidade e já corta tudo, tá? Só seguir o contorno, tirando o excesso de EVA. E aqui, pessoal, vou fazer a marcação aqui no meio, ó. E vou fazer o acabamento. Depois que estiver seco, você pode passar até um pouquinho de tinta na parte da frente, nas laterais. Se não ficar uma tonalidade que você quer, tá? E aqui, eu vou fazer a modelagem, que é muito fácil. Vai aquecer muito bem, tá? Aquece, vem aqui, coloca a pétala entre esses dois dedos e dá uma pressãozinha. Fica muito lindo, pessoal. Olha que top que fica. A florzinha é muito fácil. Você vai aquecer, tá? Eu tô usando formirã, então, por isso que eu não coloquei muitas pétalas, tá, gente? Que formirã não pode aquecer... Aquecer muito, né? E eu tô usando a panela numa temperatura média. Tá bom? E aqui, eu pressionei aqui, ó. Pode ser no cabo do pincel, tá bom? Você vai pressionar fazendo isso aqui, ó. Vai ficar assim a sua florzinha, ó. Feito isso, você vai pegar o arame encapado. Passa um pouquinho da cola aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Vem com o arame que você fez essa dobrinha. E pressiona aqui, ó. Fechando. Aperta bem assim, ó. Pra fechar, ó. E fica assim, ó. Agora, pessoal... Eu vou pegar aqui os pedacinhos de EVA, sobrinha, sabe? E vou fazer uns picotezinhos. Cortar assim, uns dez picotezinhos, assim. Picotando, né? Dez. Conto até o dez e paro, tá? E aqui eu vou passar um pouquinho da tinta, ó. Pra fazer aqui o acabamento. Agora, eu peguei um pouquinho da cola instantânea. E vou fechar aqui, ó. Esse miolinho. Vou encaixar aqui, passo um pouquinho de cola em volta. E encaixo o miolinho. Agora, eu quero essa florzinha bem fechadinha. Então, passei um pouquinho de cola, assim, nas laterais. E vou fechar, tá? Ó. Vim aqui e vou fechar ela. Aqui é o botãozinho, ó. Passei um pouquinho de cola e fechei ele, ó. Não tem segredo, gente. É bem facinho. Ó. Olha que prático. Aí, você vem aqui com a fita floral dividida no meio. E faz o acabamento. E aqui também, ó. Pessoal, você vai fazer o acabamento aqui com a meia fita floral. Aqui é bem fácil, pessoal. Eu tô só fazendo a pinturinha aqui, ó. Desse cabinho pra ficar roxinho. Tá bom? Vou juntar os três aqui. Que ele vai formar o trevo, tá bom? Olha como é prático. Aí, eu venho com a fita crepe ou a fita durex. Fecho aqui essa parte aqui, prendendo bem. Pra ele ficar bem preso, tá bom, pessoal? Porque se você passar só a fita floral, não fica firme, não. E aí, venho fazendo o acabamento aqui com a fita floral no marrom. Olha que lindo que fica. Esse trevinho aqui, ele já foi envernizado, tá? E aqui, eu só tô mostrando que é muito prático fazer a montagem. Eu só fui encaixando aqui, tá? Aí, eu coloco ele meio rasteiro, né? Uns mais baixinho, né? Uns mais alto. Desse jeito, tá, pessoal? Vocês vão colocar a quantidade que desejar. E fica assim, maravilhoso, tá? Os cabinhos ficam mais tortinhos mesmo, pra ficar esse aspecto aí. Até o próximo vídeo!